Fala galera, vamos começar aí o sabadão, meio dia e 5, quilometragem do carro zerada, não gravei na quinta e nem na sexta tá gente, tentando focar no trabalho aí, acabei não acertando muito bem esses dois dias também, não tive uma boa escolha, uma boa estratégia, mas vamos lá, vamos ver no sábado se a gente acerta, primeira corridinha aqui, dá 99, vamos fazer uma corridinha de 11 reais e pouquinho, pagando aí 2,20 o KM, vamos embora, vamos ver se esse sábado aí dá um resultado melhor, a gente consegue focar hoje e amanhã, tem um resultado bom, hoje tá com 5% de taxa até as 2 horas da tarde, o que já tava no meio de semana também, e das 4 e meia às 7 tem 100% dos ganhos do 99 plus tá gente, eu já tô iniciando o dia tá gente, com 24 reais, que ficou de ontem de uma corrida que eu fiz depois da meia noite, então no final do dia a gente diminui esse valor, não tem como eu mostrar aí pra vocês, porque já tá né, a corrida aqui em andamento, então não tem como eu mostrar aí os ganhos, mas vamos lá né, vamos pra cima e vamos ver o que esse sabadão nos proporciona né, semana de pagamento, pra mim bem abaixo tá gente, não sei pra vocês como é que tá aí né, a demanda, não me conhece, tá chegando novo no canal, prazer, meu nome é Rodrigo, sou motorista aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018, sempre trazendo conteúdos aí pra tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento e mostrar a rotina de motorista aplicativo aqui na cidade de Curitiba, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu vou postar, vamos embora, vamos buscar esse passageiro aqui, vamos começar o nosso dia. Terminei aquela primeira corrida né, só mostrar pra vocês aqui o que eu tinha falado, já tá marcando 36, mas hoje né, eu fiz só essa corrida aqui de 11,87, então tem 24 reais e pouquinho ali que ficou de ontem. Dinâmica presente tá gente, aí ó, tá com dinâmica, tudo com dinâmica aqui, mas é que é negócio né, né, precisa ter corrida né, dinâmica sem ter corrida não adianta né, então por enquanto nada né gente, não tem corrida aqui ó, mas vamos aguardar ver se chama alguma coisa né, eu tô aqui no Guabirutuba, aqui na, aqui na Salgado Filho, e vou esperar um pouquinho aqui se não chama nada, vou deslocar ali né, mais indo sentido ali PUC, pode ser que tenha um horário ali que o pessoal esteja saindo ali da PUC mesmo, sendo sábado né, às vezes tem alguma coisa ali, pra ver se eu consigo pegar alguma corrida aí né, não ficar parado muito tempo ali no sabadão. 2h21 agora né, dando 2 horas aí, acho que 10 de trabalho, hoje consegui aproveitar um pouco melhor esse horário de almoço da gente ó, ainda tem dinâmica aqui onde eu tô agora, acabei de finalizar mais uma corridinha aqui, tô aqui no centro tá, perto da, do hospital de clínicas aqui na, como conselheiro Araújo, e até o momento tá gente, tá ali ó, 145,19, menos 24 reais ali né, que começamos ao dia com 24 de ontem, fechamos até o momento 121 reais em 2 horas, 2 horas e pouquinho de trabalho, então consegui várias corridas ali pagando bem por KM, pagando bem por tempo também, hoje é sábado, não tem muito trânsito, tá gente, e agora vamos aguardar que o sábado continue nessa pegada que tava né, que tava até agora, que se continuar assim a gente vai conseguir aí um excelente resultado. Vamos lá buscar mais um passageiro, agora são 3h35 da tarde, tinha dado uma calma ali ali né, bem devagar, tava demorando pra chamar o 99 Plus, aí chamou de 55 reais indo lá pro Campo de Santana, pagando 1,89 KM, eu não quis fazer, preferi ficar por aqui, tô aqui no Jardim Social né, daí chamou a corrida aqui, 17 reais, pagando 5 reais e pouco um quilômetro, vamos fazer uma corrida curtinha, tá com dinâmica, vamos buscar. E esse passageiro aqui tá gente, já é, se eu não tô enganado, é a terceira vez que eu pego esse mesmo passageiro essa semana. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Penélope. Vamos usar de novo? Vamos. Essa semana tá aparecendo enquanto marcado. Penino, né? É tu de novo? É, aí eu de novo. Ai, que bizarro, né? É a terceira vez essa semana. É a terceira vez, né? Tudo uma semana só? Só essa semana. Ai, que engraçado. Tá dentro do festival, né? Você vai dentro do festival, né? Eu vou num salão bem na esquina do festival, daí eu não sei ir ali, mas é, você vai bem pro lado. Não, tranquilo. Muito obrigada, tá bom? Tudo de bom. E até a próxima. Até a próxima, bom final de semana. Igualmente. Obrigado. É que tá vindo um carro aqui, peraí. É. Cuidado. Muito obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau. E aí galera, já aconteceu de vocês pegar o mesmo passageiro tantas vezes seguidas assim na semana? É isso aí, né? Terceira vez o mesmo passageiro. O que acontece... Acontece, gente... Isso porque eu trabalho, tô trabalhando praticamente só no 99 Plus, né? E trabalho numa área de atuação. E aí acaba ocorrendo, né? De você pegar aí o mesmo passageiro aí várias vezes, né? Tem passageiros que utilizam somente esse tipo de... Só usam somente o Plus. E quando você faz somente o Plus também e fica numa área de atuação, o risco é esse aí, né? 5 e 37 e eu tô aqui em Colombo, tá gente, ó? Tá com dinâmica lá pro lado centro, tudo, né? Eu peguei uma corrida lá na dinâmica vindo aqui pra Colombo. 50 reais foi essa última corridinha aqui. 50 e 50. Lá do Shopping Miller pra cá. 13 quilômetros, 27 minutos. Então mais pra buscar o passageiro ali. Deu mais, acho que 2 quilômetros, 1 quilômetro e meio. E vim aqui pra Colombo, né? Mas tá aqui, não tá tocando nada, tá gente? Tô ganhando 254, menos 24, 230. E liguei tudo, tá gente? Liguei Pop, liguei Negocia, ligar o Pop Express também. Vão ligar tudo pra tentar sair daqui, né? Mas as corridas que chamam são assim, ó. Que aparecem de opção, né? Aí não dá, né gente? Chamou uma aí, gente, ó. 23,90 mais 1,40 quilômetro indo pro Veisópolis. Não dá, né? Tem que ser da Santa Câmara pra baixo aqui. Então se for pra essa região aqui, eu faço. Se não for, negativo. A não ser que esteja pagando muito bem, né? Mas não era o caso daquela corrida ali. Vai ser uma corridinha aqui, tá gente? Ó, vou fazer bem curtinho. O passageiro ofereceu 10 reais ali na Indrive. Ofereci 12. Mas tá indo pro sentido que eu quero ir lá pro Mercado Santa Helena, né? Então já tava indo batendo lá, tá vazio mesmo. Corridinha tava pagando aí 6,70 já, né? A 10 reais. Eu joguei 12 reais ali, porque daí tira a taxa da Indriver. Tem uma corridinha bem curta, né? Bora ali fazer essa aqui. Que daí já vai pagando combustível pra gente voltar, né gente? Tava vindo pra cá, gente. Aí chamou aqui mais uma corridinha. Tá levando ali pra... Perto Boa Vista ali, né? Pra frente do... No Santa Cândido ali. Chamou a 6, eu não quis fazer, porque tava pagando 1,60 e pouquinho. Aí chamou a 8, que daí tava pagando ali 2 reais e pouquinho com a M. Vou ir, tá indo na direção que eu tava indo vazio. Já que tá indo ali, como eu já falei, pelo menos vai pagando o combustível, né? Vai pelo menos suprindo o gasto da batida de lata, beleza? Quero voltar até i7, tô com 100% dos ganhos, né? Quero ver se eu consigo voltar até lá perto do centro, lá pelo menos pra pegar mais uma corrida, né? Que seja nos 100% dos ganhos com dinâmica. Pra tentar aí dar uma levantada no faturamento. Terminamos aquela corrida de 8 reais ali, tá gente? Eu ia continuar o deslocamento indo no sentido centro, tá gente? Mas, tá com a dinâmica marcando aqui, né? 1.8 a 2.5. Tô com tudo ligado ainda, tá gente? E ó, aí chama a corrida sem dinâmica. E também tá indo pra onde eu não queria ir, né? Mas, 1.4, não é real, ainda dá pra Santa Cândida. Não, mercado ainda. Não quero não. A ver se chama alguma coisinha aqui. Opa, tá indo pra onde? Pro alto da 15. Pagando 2,77. É nesse pop mesmo que a gente vai. Você viu ali, gente? É um pop pagando 2,77 o KM, né? Então, ele tá indo lá pro alto da 15. Bora lá. Bora fazer mais essa, daí lá tentar pegar uma corrida no plus. Chegamos aqui, ó. Vamos buscar essa próxima corrida que vai nos levar lá no campo comprido. 48 reais pagando ali também 2 e pouco o KM. Nem vi certinho de quanto que era ali. É quase 3 reais o quilômetro. Volata, gente. Não vou ficar esperando aqui. Chamar alguma corrida curta aqui no centro com 100% dos ganhos. Essa aqui é a 99 plus. Eu cheguei aqui, acabei de desligar as opções ali do negocia, pop e pop express. E aí já apareceu essa opção de corrida aqui do 99 plus. Vamos lá fazer, né? Estávamos indo pro campo comprido, né? O passageiro acabou de cancelar a corrida. Como tem acontecido muitas vezes de cancelamento, esse passageiro também cancelou, tá? Então, vamos aguardar chamar a próxima aqui. O problema, tá, gente? É que quando o passageiro cancela uma corrida, parece que a 99 entende que foi a gente que cancelou. E aí ela começa a dar, tipo, uns bloqueiozinhos, uns manimento branco, né, gente? Às vezes eu sinto isso, sabe? Que quando o passageiro cancela também, ela deixa a gente ali um tempo sem... Sem chamar a corrida, como se a gente tivesse cancelado. Como se fosse ali uma punição por a gente ter cancelado a corrida. Mesmo sem ser a gente que cancelou, tá? Vou descer aqui a 15 de novembro. Que eu vou mais perto, sentido centro ali. Ver se chama alguma coisa. Eu estava vindo pro centro, né? Chamou essa corridinha aqui, ó. Agora está dando 4 minutos pra buscar o passageiro. Mas estava dando ali 6 minutos pra buscar. 8 pra levar. 24,60. Pagando 4,50 KM. Então, bora pra cima, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui pela Água Verde. Como são 6,33. Com esse tempo que vai levar ali, né? 4 mais 8, digamos, 10 ali. Vai dar uns 14 minutos. Vai dar 47. 6,47. Provavelmente a gente consiga tentar pegar mais uma corrida. No 99 Plus. Antes do horário das 7 horas ali, né? Com mais uma corrida de 100% dos ganhos. Então, vamos lá e vamos tentar pegar mais uma, né? Terminamos aquela corridinha ali, né? Agora são 18,49. Temos aí 10 minutos pra tentar pegar aí mais uma corrida 99 Plus. Com 100% dos ganhos. E aí, será que chama? Dinâmica tem. Bastante, aliás, né? Tem muita dinâmica. E aí, chama alguma coisa ou não chama? 18,58, ó. E nada de chamar, tá, gente? Nada. 10 minutos aí, nada. Tem mais um minuto pra tentar chamar aí. Será que chama? Ficar com vocês aqui. Olhando. Vamos ver se dá sorte. Se chama alguma coisa. Olha que bonito que tá a cidade, hein, gente? Tudo com dinâmica. Mas é aquele negócio, né? E cadê as corridas 99? Temos aí, tá, gente? Um minuto só pra tentar, né? Eu venho aqui, desativo, ativo de novo a opção do Plus. Tentar pegar alguma coisinha aqui. Eu tava mais ali em cima, lá na Coronel do Sítio. Peguei a Avenida do Batel. Desci aqui embaixo. Tô aqui perto da Rua Barbosa agora, tá, gente? Perto da esquina da Praça Rua Barbosa. Tentar ficar com o carro em movimento. Pra ver se chamava alguma coisa. Mas é assim que tá funcionando agora, tá, gente? Tá demorando muito pra chamar, né? Tipo, pô, tinha 10 minutos ali. Um horário de alta demanda. Era um horário que possivelmente chamasse alguma corrida 99 Plus ali, né? E não chama. Não sei se é por causa do horário ali, né? Ó, acabou de dar 7 horas, tá, gente? Então, acabou ali, né? O nosso 100% dos ganhos. Agora, vamos ver se agora vai chamar, né? Porque daí a 99 tá de sacanagem, né, gente? Porque daí ela te dá 100% dos ganhos, mas ela não te manda a corrida. E acontece muitas vezes isso, tá? Ela te dá 100% dos ganhos, não te manda a corrida. E depois que acaba 100% dos ganhos, logo em seguida começa a chamar. Falou, ué, não tinha demanda até agora? E agora tá tendo? 15 minutos depois das 7 e não chamou nenhuma corrida. Continua no mesmo lugar aqui no centro, né? E a dinâmica estourando. Vamos ligar aqui o negocia pra ver se tem alguma corridinha aqui. Porque não é possível. Duas opções de corrida. Vamos ver o que tem. 15 reais pagando 2 reais lá pro campo comprido. 21 minutos, não. 15,98 pro Jardim Social, mas dando 22 minutos. Também não. Vamos pegar uma corridinha um pouco melhor. 4 corridas. Não, 1,83 não. E o 99 Plus, gente? Nada. Nada. Não chama nada. Vamos ver, às vezes, no Pop, se tem alguma coisa também. Olha o que que tem no Pop. Ó, 19,95. 2,36. Só negocia, pagando mal. Nada lá. Nem no Pop não tem nada, tá, gente? Só no negocia. Mesmo assim não tá pagando legal. Se deu uma outra no negocia aqui. Deixa eu desligar o negocia. Vamos fazer uns testes aqui, né? Só Pop e Plus ligado. Tem nada. Não chama nada, gente. Aí, ó. Agora vamos ligar o Pop Expresso pra ver se chama alguma coisa. Não. Daí vai entender isso aqui, gente. A dinâmica... Opa, o que que chamou aqui? Dois reais. Trinta minutos, vinte e cinco reais. Mas tá me levando lá pro SIC, não. Nossa, é uma corridinha que chegou ali, pareceu. Já pergunta que fica a seguinte, gente. Pra que ter tanta dinâmica, tá tudo com dinâmica, se vocês estão vendo aí que não tem corrida? E aí, 99 explica o que que acontece, o porquê que tem toda essa dinâmica se não tem corrida? A única corrida que tá chamando é essa aqui, ó. De vinte e cinco reais, tá ganhando dois reais o quilômetro. Ó, só tem ela. Mas, como vocês podem ver, né? Tá tudo com dinâmica, ó. Tudo com dinâmica. Só não tem mesmo... Corrida. É, 99. Algo de errado não tá certo, né? Eu vou dar uma deslocada aqui, andar um pouco aqui pelo centro, ver se eu consigo pegar alguma coisa, gente. Que se não, faturamento não vem. Ó. Corridinha aí, ó. De vinte minutos, treze reais, indo ali pro São Francisco. Aí, judia. Pop lá pro Jardim das Américas. Por isso que é complicado, tá, gente? Deixa eu desligar aqui de novo. Dar uma volta aqui pelo centro, ver se eu consigo pegar alguma coisa nesse 99 Plus aqui com dinâmica. Porque se não, tá complicado. Daí, saindo daqui, ó. Vai ser a três e vinte e seis. Vinte minutos, dezessete reais. No Plus. Vamos lá buscar, né? Deixa eu acender a luz aqui. Tem uma parada na corrida. Mas, como vocês viram ali, né? Muito tempo parado já, né? Meia hora num horário de alta demanda parado é muito tempo perdido, tá, gente? Então, vamos lá, né? Buscar isso aqui. E vamos dar continuidade aos trabalhos. Vamos finalizar aqui mais uma corridinha, né? Eu tô aqui em Itamandareta, gente. Eu queria só mostrar aqui, né? As ruas aqui, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou dar uma luz alta ali só pra ver como que é a rua lá em cima. Se vocês conseguem ver a situação da onde eu me enfiei, tá, gente? Deixa eu apagar a luz aqui do dentro que acho que fica mais fácil. Olha só. Eu vou ter que sair daqui de reta, gente, ali, ó. Porque não tem nem como fazer a volta. Vou tentar mostrar pra vocês a situação que tá a rua ali, ó. É muito complicado. Por isso que eu não gosto de rodar aqui em Itamandareta, gente. E o GPS, ainda bem que o passageiro me falou, tá? O GPS tava mandando eu subir uma rua antes dessa rua que eu entrei aqui. Pra mim descer essa rua aqui. Só que a outra subida ali também é de terra. Ali o passageiro falou, não, não, moço. Pode vir reto por aqui, ó. Olha a ruazinha. Vamos dar uma luz alta. Olha só. Quanta valeta. Ali o passageiro falou, não, não, moço. Entra nessa aqui já. Porque senão lá em cima lá é muito doido. A rua é muito cheia de valeta. Daí eu peguei e entrei aqui. Mas, é isso aí, gente. É um dos motivos porque eu não gosto de rodar aqui em Itamandareta. Infelizmente, não é pelas pessoas que moram aqui, tá, gente? Mas, as condições das ruas aqui é muito ruim. Tem ruas que não dá pra você entrar. Tipo, ó, se é um pouco mais pra cima, não tinha como ir. O passageiro falou, ó, não tem como ir. E ter que deixar o passageiro antes. Infelizmente, não vou colocar o carro numa... Que lanceiro daquela ali. Tudo esburacado, cheio de valeta que é capaz do carro entrar e ficar preso dentro da valeta ali, né? Então, sem chance, tá, gente? Eu tô aqui em Itamandaré. Tô com tudo ligado, tá? 99 pop, plus, negocia, in-driver. Pra eu tentar pegar uma corrida voltando pro centro. Mas, não... Chamou, daí chamou essa aqui, 17 reais. Pagando 2,60 km. Eu fiz. E agora vou retornando devagarzinho. Subindo de novo ali pro lado do Maitá. Pela... Já indo lá pro lado do Cachoeira. Pra tentar ver se eu pego alguma coisa. Tem até uma dinâmica ali em cima, no... A altura do Maitá e do Cachoeira que eu tava falando. E vamos ver, né? Se eu consigo pegar alguma coisa retornando. 3 e 3, seu Bacaxili. Vou aceitar essa aqui pra ver se pega. Pessageiro não aceita. Nem pelo preço que ele mesmo tá ofertando. É CBO. Jardim Vitória. Não, né? Essa aqui que seria legal, né? Vamos jogar um preço diferente aqui. Mais alto pra ver se pegava. Essa corrida faz tempo que tá ali, tá, gente? Já faz um tempo que tá ali. Desde a hora que eu peguei essa última corrida vindo do centro pra cá. Aqui pro Parolim. Já tava essa corrida ali. Eu tô próximo de casa, tá, gente? Então... Eu queria ficar mais. Tentar fazer um pouco mais. Nessa semana eu não tive bons resultados. Primeiro dia da semana que eu tô ultrapassando aqui os 500 reais. Então, queria ficar um pouco mais. Mas não tá chamando nada que seja interessante, né? Mas eu vou aguardar mais um pouquinho aqui, né? Tá com bastante dinâmica ainda, tá, gente? Sabe aqui? Tá com bastante dinâmica na região ainda, né? Então pode ser que chame alguma coisa interessante. Tô com o 99 negocia ligado também, porque não tava dando pra trabalhar só com o 99+, tá, gente? Essa última corrida que eu fiz pra cá foi no 99+, mas eu já tava com o negocia ligado. Porque no 99+, somente não tá chamando, né? Tá aquele mesmo problema, tá, gente? Essa 17 aqui é pra onde? Essa é pro centro, né? Vamos ver se o passageiro aceita aumentar um pouquinho aqui. 21. Já tá pagando bem, porque a viagem já tá 3km de onde eu tô aqui. Provavelmente não vai aceitar, né? Mas, olha lá, como não aceitou, né? Quanto que essa viagem aqui de 33... Indo pro aeroporto, essas horas... 1,61? Não, né? Vai fazer no aeroporto meia-noite e seis. Vamos ver. Nossa, que pufane. 11 reais. Puta, 11 pila. Sacanagem demais. Muito pouquinho, tá muito longe. 40... Ah, agora subiu pra 43, ó, pro aeroporto, ó. Será que se nós colocar uns 50 reais aqui vai? Não vai, né? Vamos ver. Vai que não é dessa. Bloquei aí, aceita. Nem pensou. Vou colocar de novo. 52 agora, então. 51. É 7 reais a mais do que ele tá oferecendo, né, gente? Não aceita, né? O passageiro não vai aceitar. Beleza? Vamos aguardar ver se tiver mais alguma coisa aqui. Daqui a pouco a gente já volta. Chegamos em casa, né? São meia-noite e 38. Meia-noite e 39. Acabou de virar ali o relógio. 197.8 km. O carro marcando 4.5 litros a cada 100 quilômetros. Então esse é o horário, né? O nosso número de hoje. Estão dando aí 12 horas e meia de trabalho no sábado. Parei, tá, gente? Esperei ali. Não tava chamando nada, né? No Plus. E não negocia nada que interessasse pra... Digamos assim, pro lugar que eu quisesse ir. Pra mim poder continuar trabalhando também. Então esperei um pouco ali. Não chamou nada. Desloquei até em casa aqui com o aplicativo ligado. Também não chamou nenhuma corrida ali no 99 Plus. Nem que interessassem, nem que não interessassem. Literalmente não chamou nenhuma corrida. E aí eu optei por parar, tá? Parar hoje, descansar. E amanhã é domingo. Previsão é de sol. Vamos ver aí o que vai acontecer. O que a gente consegue fazer amanhã. Essa semana não foi uma semana porque eu consegui resultados, assim, excelentes pra ser uma semana de pagamento. Vou vindo aí com resultados abaixo aí a semana inteira, desde terça-feira. Hoje, como eu falei no vídeo, é o primeiro dia que eu tô batendo acima de 500 reais. Então, tipo, nossa, tá bem abaixo a semana, né? No que eu sei que eu consigo fazer e no que eu sei o que o aplicativo pode proporcionar pra semana de pagamento. Mas uma coisa que eu percebi é que a demanda do 99 Plus caiu demais, tá, gente? Demais. Principalmente depois da chegada desse 99 Pop Express. Então, não sei se tem a ver, mas a demanda do 99 Plus tem caído bastante. Pelo menos não tem chamado nada, né? Até se você trabalha no 99 Plus, deixa nos comentários aí pra gente saber, né? Se pra você também caiu a demanda do 99 Plus ou se continua normal. Pra mim, eu senti uma queda gigantesca, tá? Vamos ver os números, cara. Que a gente fez hoje. Vamos começar ali pela InDriver. Foi antes da meia-noite. 58,67. 58,67. Mais... Na 99. Foi antes da meia-noite também. 485,29. Mais... 485,29. Menos... 24, que ficou o de ontem. Então, o resultado nosso de hoje foi 519,96 centavos. Beleza? Vamos ver pelo KM quanto ficou. Divididos por 198 KM. Hoje o nosso KM ficou bom. 2,62 KM excelente. E vamos ver aqui, né? 100, divididos por 4,5. Hoje o carro marcando aí 22,2. Então, 198, divididos por 22. Vezes 6,05 reais e 5, que foi o que eu abasteci. E gastamos aí, né? 54, no médio 55 reais. Mais ou menos aí, foi o nosso custo de combustível. Beleza? Então, esses foram os números de hoje. Um sábado que estava bom. Bastante dinâmica. Provavelmente tinha demanda aí no 99 Pop, não negocia. Mas eu tentei focar ali novamente no 99 Plus. E a demanda aí não foi da forma que eu esperava, né? Mesmo conseguindo um resultado bom. Um resultado ali acima de 500 reais. Mas como já estamos já, né, gente? Caminhando para final de ano. Semana de pagamento era... Eu esperava ainda um pouco mais. Pelo menos acima de 600 hoje. Mas agradecer a Deus aí pelo resultado de hoje. Mais um dia completado com sucesso. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Ajuda aí a fortalecer o canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Fiquem com Deus. Boas corridas. E até o próximo vídeo.